olha eu não sei mais o que a gente sabe no casa de portugal to lá no show roberto é gilberto leal é você pode ser ai mas tem bacalhau né tem que sabe que eu queria muito provar o seu bacalhau então você pode ir lá em casa eu faço bacalhau pra você é o amor de deus é uma pessoa tão discreto vem você falando quer provar o bacalhau não sei o que é desculpa eu faço o bacalhau não fala que você faz que uma vez que eu entro na tua casa não sai nunca mais não faço não tá melhor é melhor eu já volto tá vou levar ele ali só tem almoço esperando a gente é leal é um rapaz leal desculpa olha aqui a gente tem hoje o chefe manuel Gonçalves seja bem vindo como vai tudo bem são dois verdade sempre esqueço chefe há quantos anos que você coordena uma cozinha já são muitos anos desde portugal desde espanha que eu estive em espanha emigrei muito cedo já era de profissão toda a arte da gastronomia desde a confeitaria parque salgado e parque doce pois emigrei para andorra um sítio muito grumé e então aí decidi passado uns anos desde 2004 regressei a portugal para abraçar um restaurante que se chamava flor de sal que da própria cidade em trás dos montes que é muito difícil um restaurante daquela magnitude e em dois anos de flor de sal aberto como um restaurante conseguimos entrar no top 10 dos restaurantes portugueses de dos melhores portugueses gente trás dos montes é uma região difícil de chegar na estradinha são muito novas meu bisavô era de trás dos montes e minha bisavó da ilha da madeira hoje já melhorou um bocado mas quer dizer não é um centro não é fácil das pessoas assim ah tô passando por lá e vou entrar no restaurante a pessoa tem com essa vontade de chegar no restaurante é tão difícil uma conquista como essa né hoje hoje vai ser muito mais fácil só para ter uma ideia antigamente nós de trás dos montes ao porto demoramos quatro horas e chegamos numa hora praticamente é mais fácil mas a pessoa vai para lá só para sentir o sabor desse tempero maravilhoso eu costumo dizer que a verdadeira gastronomia portuguesa está em trás dos montes atrás dos montes onde é que há os produtos onde é que está a terra é onde é que nos dá tudo onde tem todas as oportunidades todas as oportunidades vamos apresentar os fracos aqui que bacalhau que é então nós aqui temos um bacalhau lagareiro que é um bacalhau assado lagareiro que é o bacalhau mais típico de portugal tem uma referência aliás todos os pratos que nós temos aqui nos livros todos têm uma referência e o lagareiro é dos bacalhaus mais chamativos mais com nome português porque porque ele tem uma ligação muito relativamente com o azeite e lagar por isso se chama que dá um sabor completamente diferente o prato muda tudo o azeite é os parceiros dela é o azeite e o alho quer dizer não adianta você mas eu vou em tal lugar não é igual não é igual que o azeite não é exatamente e é o tempo de deixar o alho na cozinha certa são sutilezas que dão a diferença né chefe aqui é pato não aqui temos um dos pratos também típicos que foi com foi concorrente das sete maravilhas da gastronomia portuguesa que é o leitão à bairrada mas é fantástico o confeccionamento de gente é muito diferente do que a gente morrer geralmente a gente fala em leitão à pururuco mas não é leitão à bairrada que é muito típico na região da bairrada de portugal e é servido com a salada e batata chip e a salada agora a gente eu acho que português sabe usar muito bem tudo que tem ali na terra tudo que tem no mar fazer uma combinação perfeita não se desperdiça na hora é porque às vezes às vezes não é importante estar ali em ter ingredientes no prato temos que saber a ligação que esse ingrediente vai dar o próprio equilíbrio equilíbrio que delícia gente então nós aqui temos um povo que é o chamado povo alagareiro pomos com uma batata à lourada brócolis alho rijado que é o alho frito alho frito o azeitinho que nunca pode faltar também também não agora aqui é que o que é que nós temos aqui temos um bacalhau um bacalhau que é com a batata a murro mas simplesmente ele dá um ar transmontano transmontano porque porque a azeitona é o brilho e as próprias ervas aromáticas ervas como por exemplo ervas do monte são ervas selvagens o caso de alecrim mais propriamente por isso que o azeite está numa tonalidade diferente né exatamente pelas ervas aqui aqui temos um famoso que não podemos chamar pastel de Belém porque é uma iguaria e é uma iguaria briga não tem pastel de Belém só de Belém o resto são de nato mas a gente não é mas esse é ele é um é toda a gente se aproxima da praticamente da receita dele mas não podemos chamar pastel de Belém porque é uma marca registrada e só o próprio é que nem o champanhe exatamente tem que ser da região de champanhe não é espumante né espumante e o bolinho de bacalhau também toda a gente já praticamente conhece foi foi participou no concurso também das sete maravilhas de Portugal da gastronomia e e pronto os sabores diferem de uns para os outros toda a gente diz que o Del que é o melhor o nosso também é o melhor então provar para ver como é mas é e a gente quer provar também Roberto eu acho que eu dividimos o pão é dividir o pão vamos dividir o pão não dividir o bolo né gente olha a textura mais só por causa da textura dela eu vou ver o sabor é muito bom bom é bacalhau quase puro é que nós falamos bolinho lá são os pastéis de Belém nós que delícia é porque quando a gente fala em pastel de bacalhau aqui está relacionada com outra as pessoas pensam que é outra coisa ao pastel nós aqui temos que chamar o bolinho de bacalhau para não fazer aquela confusão entre o bolinho e o pastel eu fui recentemente para Portugal eu estava comentando com a tia você pega as estradas para ir para vários locais e todo canto que você para tem um risolhos de leitão e olha é um tão diferente do outro um mais maravilhoso que o outro eu costumo dizer que hoje em dia Portugal deve ser dos países que melhor gastronomia tem porque estamos a falar de norte a sul e por alguma coisa a semana passada Portugal foi o país que mais estrelas ganhou a nível de gastronomia mas é tudo muito caprichado viu e olha a gente pode ser uma comida de rua falei dessas lojinhas que ficam dentro de poços de gasolina quer dizer é uma coisa simples mas tudo feito com muito capricho os doces convictuais mantém-se as tradições mantém-se as tradições que é o essencial nunca perder as origens e as tradições mas Portugal teve uma coisa no início da sua formação muito importante por exemplo o lugar de marcado então há muitas coisas que se forem noutros lugares nunca vão atingir o nível de categoria o nível realmente de excelência exatamente e então a partir daí foi exatamente o Douro foi exatamente aquela região do Vinho do Porto e a partir daí todas as coisas começaram sabe uma evolução natural então esta nova geração que pede passagem que tem uma herança fantástica com as tradições de seus antepassados eles vieram então melhoraram tudo por isso que a gastronomia hoje de Portugal como é fantástica e olha vou lhe falar uma coisa um dos povos mais gentis e às vezes as pessoas falam português é meio seco gente não tem nada de ser seco vai até lá que vai ser um passeio fantástico meus socos moram lá não querem voltar de jeito nem para o Brasil tem um pedacinho de Portugal eu já tenho um pezinho lá do lado de família agora do outro então vá até lá gente uma região fantástica não importa onde de Portugal você vai visitar você vai sair de lá com vontade de voltar pela gastronomia pelas belezas naturais né isso é difícil e amanhã enquanto você não vai amanhã você vai na casa na casa do Portugal tem gostar essas delícias vou passar o contato do chefe Manoel Gonçalves posso passar isso aqui posso 0 operadora 19 9 8 3 6 9 5 7 20 0 operadora 19 9 8 3 6 9 5 7 20 e aí você consegue contratar o chefe para fazer essas delícias aí amei de conhecer viu obrigada obrigada mesmo já volto você cantar mais roberto vamos lá é dele